Pode Rondônia falando de política, de gestão pública, cidades sustentáveis, cidades inteligentes e, claro, cidades tecnológicas. É o futuro dos municípios do Brasil. Nós vamos lá para a região da 429, vamos lá para São Francisco do Guaporé conversar com o prefeito eleito José Wellington. Ele está preparadíssimo aí já para, a partir do dia 1º de janeiro, o novo gestor da cidade de São Francisco do Guaporé. Exatamente. Tony, gratidão em primeiro lugar poder estar aqui no Pod Rondônia, cumprimentar você, a todos os telespectadores. Alegria muito grande poder participar, estar aqui falando um pouquinho da nossa querida São Francisco do Guaporé. A nossa cidade ali no vale do Guaporé, sendo aí a nossa capital da 429, eu costumo sempre dizer. E, geralmente, numa campanha se propõe, se faz algumas propostas. Qual é o grande foco da sua gestão a partir de janeiro? Nós trabalhamos em nosso principal pilar. Eu que sou do setor produtivo, do agronegócio. O nosso vice também é produtor rural, eu trabalho há mais de 20 anos na área. Nosso pilar principal é o produtor rural. A gente entende, acima de tudo, que sem um produtor rural não há o retorno financeiro para cuidar da saúde, da educação, enfim, de todas as outras secretarias do nosso município. Isso não significa que nós não vamos fazer trabalho. Nós sempre temos aí alguns carro-chefes e, principalmente, na saúde. A gente vem trazendo o postinho rosa, que foi algo implementado durante toda a campanha e que vai ser concluído, se Deus quiser, ainda no primeiro ano de gestão, que é um espaço específico para as mulheres, para cuidar das nossas mulheres, um centro específico para fazer saúde da mulher. Bem como o café da manhã, que nós vamos implementar dentro da educação, que é a criança do setor rural, ela chega cedo. Tem criança, para você ter uma ideia, que ele sai em torno de 4 horas da manhã de casa, chega e já vai direto para a sala de aula. Então, nós vamos implementar o café da manhã exatamente por essa razão. Chega, vai tomar o seu café da manhã para depois ir para a sala de aula. Hoje são quantas escolas municipais que terão esse projeto? No setor rural são 3 escolas, 4 escolas nossas, que são polos no setor rural. Mas nós vamos implementar também no setor urbano. E dentro do setor urbano nós temos mais 3 fora a creche. Em relação à questão, como você falou, um município que tem o forte na área de produção, como o município pretende trabalhar essa questão de estradas vicinais, pontes, que é um grande gargalo quando se fala no setor produtivo? A nossa maior batalha, o nosso município é um município pequeno, a gente não tem renda suficiente para fazer tudo sozinho, isso é muito natural de todos os municípios pequenos. Nós vamos em busca, em busca da parceria estadual, federal, enfim, o ente federativo para poder fazer o melhor para o nosso município. Hoje a gente precisa fazer reconhecimento, nós temos parte do nosso município em que as pontes já foram substituídas por bueiro, enfim, já estão bem avançadas. Mas nós temos ainda pontes de madeira que precisam ser substituídas, precisam ser trabalhadas. E a gente vem com um projeto novo para as nossas estradas. Hoje a gente tem estradas rurais lá, que elas estão defasadas, no trato, no cuidado. A gente costuma brincar que elas viraram coxo, as propriedades estão mais altas. E a gente vem no modelo de gestão nova, de implementar nas nossas estradas rurais. Outrora, algumas pessoas diziam que não dá certo, mas a gente conhece o trabalho, o estado do Mato Grosso faz muito isso, o Mato Grosso do Sul. Então, lugares que já deram certo que nós estamos aí implementando. Mas nós vamos contar e já começamos a trabalhar, correndo atrás. Ganhamos as eleições e o primeiro passo foi em busca de parcerias. Um dos grandes fatores, e algumas prefeituras têm uma certa dificuldade, é do parque de máquinas. Exato. Já tem uma noção como é que está essa questão de máquinas para atender essas demandas? Então, Tony, é uma pergunta muito interessante a sua. Eu não estou aqui para fazer críticas nem nada, mas nos 12 últimos anos o município não fez nenhum investimento em máquinas. Então, hoje o nosso pátio de máquinas é bem defasado. Então, nós teremos algumas dificuldades com máquinas próprias. Então, isso é uma realidade, isso é uma verdade. Mas nós estamos já em busca de parceiros para que nos dê condições. Ainda dentro do primeiro ano, quem sabe, a gente consiga algumas máquinas. Mas, infelizmente, o nosso pátio de máquinas lá é muito pouco, ele é pequeno em relação ao município. E, como eu disse, nesses 12 últimos anos, aquisição, salvo engano, por agora, nos últimos anos, uma, duas, três máquinas que foram adquiridas. Mas o restante, ele veio se desfazendo, veio se descuidando. E é uma coisa que me chama muita atenção, Tony. Porque, se você hoje for para a iniciativa privada, você pega um carro de 2006, 2020, é bem cuidado. Você pega um patrimônio público, não, é descuidado. Então, é assim, é essa visão que a gente vem trazendo diferente. Eu sou servidor público há 20 anos, servidor da agência Idarom, do Estado de Rondônia. Sou muito feliz e deixo aqui minha gratidão ao governador, ao presidente da Idarom, o doutor Júlio. E eu trago um exemplo meu pessoal. O Ministério da Agricultura foi fazer algumas entregas de veículos para a Idarom, em 2010, salvo engano. E nós tínhamos uma caminhonete de 2006. Só que eu sempre procurei da manutenção em dias nela, em lavar, polir, às vezes, até com recurso próprio. E quando o presidente, o diretor, na época do Ministério da Agricultura, chegou e olhou o veículo, ele perguntou para o diretor executivo do Idarom se tinha uma caminhonete nova para aquela cidade de São Brasileiro. Eles que não tinham na distribuição. Ele falou, não, mas eu faço questão que venha pelo cuidado da antiga. Se cuidam bem da antiga, imagino o que vão fazer com a nova. Então, eu fiquei muito feliz que foi o cuidado nosso com o patrimônio público que veio atrair mais veículos. Então, a gente vem com essa visão para a gestão. O senhor já esteve em outros momentos como vice-prefeito. Exato. Hoje, agora, você vai ser a vidraça, vamos dizer assim. Mas mudou muita coisa daquela época em que você foi vice-prefeito? Você acha que a cidade mudou muito para hoje? Agora, para a partir de janeiro? Mudou, mudou. A nossa cidade, ela deu uma mudada significativa. A gente precisa fazer reconhecimento. Eu não gosto de fazer política não fazendo méritos, né? Acho que a gente precisa fazer reconhecimento. Nós, quando assumimos, eu fui vice-prefeito da então prefeita Gislaine Clemente, na época. E eu assumi, em janeiro de 2013, nós assumimos cinco secretarias. Eu assumi a Secretaria de Administração, a Secretaria Geral de Governo, Ação Social, Meio Ambiente e Agricultura. E durante seis meses a gente conseguiu fazer uma economia de 600 mil, que foi para dar um fôlego na gestão naquele período. Mas a cidade, ela ganhou uma roupagem um pouco diferente, ela começou a ter uma vida diferente, ganhou credibilidade, ganhou destaque a nível de estado de Rondônia. Isso é fato, a gente precisa reconhecer. Porém, hoje a cidade, ela está um pouco monótona. E aí a gente vem com essa ingestão. Vem com essa visão, tanto é que a visão agradou que o público, 52% da sociedade, entendeu que a nossa proposta de mudança para a cidade era a proposta mais viável, mais interessante, que a gente vem aí no viés de transformação, uma vez mais, na nossa cidade. Para colocar em prática esses projetos, essas ideias, é necessário ter apoio do governo, apoio dos deputados federais e estaduais, da Câmara. Como é que você pensa essa aproximação, essa relação, para que o seu trabalho consiga alcançar êxitos? É uma pergunta que nos satisfaz de alegria, porque eu passei um período eleitoral sendo criticado, dizendo que eu não teria apoio nenhum de nenhum parlamentar. E nós conseguimos mostrar que aquilo era uma falácia, era uma fake news. Nós trouxemos o nosso deputado da região, da 429, deputado Ismael Crispim, que acreditou no projeto, foi para cima e esteve investindo com a gente. E trouxemos também deputados federais. Tiago Flores esteve com a gente, Crisóstomo esteve com a gente. Trouxemos os senadores na época, a época, perdão, senador Jaime Bagato, senador Marcos Rogério. Foram lá, eu disputei as eleições pelo PL e acreditaram no projeto. Porém, nós continuamos construindo. Eu sempre disse, e eu vou continuar dizendo, a minha bandeira não tem cor partidária. Ela não tem cor, ela não tem religiosidade. A minha bandeira é o povo. Eu fui eleito por um partido, respeito, sou digno de agradecer todos os dias e merecimento. Mas nós fomos construindo passo a passo todo esse trabalho. E a prova maior disse que eu sempre disse, olha, acabar as eleições eu vou em busca de todo mundo, inclusive dos dois deputados que tem na cidade. Que o pai e a filha são deputados na cidade, lançaram o filho como candidato. E eu entendo que se eles são da cidade, acreditam na cidade, defendem a cidade, nada mais justo do que eu, como prefeito em eleito, bater na porta e pedir recursos. A maior prova disso é que logo depois nós já tivemos com alguns deputados como o Lucas Torres, que já esteve com a gente, Camargo, doutor Luiz, a doutora Taíssa, a Silvia Cristina, inclusive já com recursos para o ano que vem, o senador Confúcio. Hoje nós tivemos uma fala que é parceiro da gente desde a época em que foi governador. Eu tive a grande satisfação, um cara de uma memória fantástica. Hoje, quando ele me viu, ele sorriu e falou assim, ganhou as eleições em São Francisco, quem é o do Idaron? Fui, caramba, o cara lembrou, inclusive, de onde eu trabalhava. Então, assim, tive uma fala muito gratificante com ele e a gente está construindo cada dia mais esse espaço. E eu entendo assim, Tony, a gente vai valorizar a cada parlamentar, seja estadual, federal, que colocar o seu investimento em São Francisco. É a coisa mais justa, porque o político vive desse momento de ser apresentado ao público o que ele faz. E essa é a nossa proposta, esse é o nosso viés. Hoje eu tive uma fala com a deputada Cristiane, tivemos uma fala com ela. Então, assim, nós estamos abrindo espaço para todos os políticos, para todos os parlamentares e somos felizes, porque nós já temos um feedback positivo e alguns deles já implementando recursos, como é o caso do Jaime Bagato, do Marco Rogério, da Silvia Cristina, do Lucas Torre, do Camargo, que já se manifestaram com recursos, o próprio Ismael. E esses recursos, eles vão chegar para qual setor, assim, já de cara? Nós temos setores da saúde que vão ser beneficiados diretamente, setores da saúde com educação, que é para as crianças atípico, principalmente focado no autismo agora, inicialmente. Nós temos recursos direcionados já também para a infraestrutura do município. Então, assim, nós estamos conseguindo pelo menos três setores que já vão ser automaticamente beneficiados e alocados esses recursos. É, justamente, esse ponto que eu ia te perguntar, que é uma grande dificuldade. Você sair, por exemplo, lá de São Francisco e vir para Porto Velho para um atendimento, para uma cirurgia, uma situação, é sempre um grande gargalo para os gestores daquela região, não só daquela região, mas várias outras regiões do Estado, porque a distância é muito grande. E aí a gente vê, hora ou outra, um investimento com ônibus para atender esse pessoal, com ambulâncias. Tem recursos para esses setores? Tem. Hoje nós temos alguns recursos e, assim, eu sou muito feliz em dizer, né? O município hoje tem uma parceria com o governo do Estado de Rondônia e nós viemos renovar essa parceria através do deputado Ismael Crispim, que nos permitiu fazer uma fala com o secretário de Saúde, o coronel Jefferson, né? E os recursos iniciais que nós temos, ele dá essa sustentação, mas não é o suficiente. Isso é um fato, né? Uma cidade do porte da nossa não consegue fazer tudo. Mas eu brinco dizendo o seguinte, Tony, que as pessoas dizem que eu sou um pouco audacioso. Mas não é que eu seja audacioso, eu acredito muito no potencial, não só da gente mesmo, mas das pessoas. Eu acredito muito no ser humano. Quando eu coloquei meu nome à candidatura de prefeito, inclusive com um grupo que eu concorri, me chamaram de louco, disseram que eu ia só tomar uma bardoada. Se a gente não acreditar que é possível, a gente vai continuar sempre na mesmice. Então, assim, hoje, nesse momento, os nossos recursos não são todos o suficiente para fazer toda essa gestão. Mas é em busca disso. Hoje nós já temos uma fala de recurso suficiente aí para poder iniciar algo direcionado a catarata, epitelígio, enfim. Então, assim, a gente vem construindo uma fala com o governo do Estado para poder fazer esse vínculo. Lá na nossa cidade nós temos um hospital regional, que hoje o município disponibiliza para o Estado uma técnica de enfermagem, dois médicos. Tem uma parceria, você entendeu? O Estado alocou parte de um recurso, o município colocou mais um pouco e contratou a empresa, que hoje está tendo um médico atendendo o hospital regional. Então, existe já um vínculo, um elo, e nós queremos dar prosseguimento e aumentar esse elo, né? Que é importante, inclusive, para a sociedade. Imagina você deslocar, como você disse, 700 quilômetros. Então, por que não tentar fazer isso? Eu vou estar ajudando o governo e o governo vai estar ajudando o município, né? Nós estaremos ajudando o povo de Rondônia. E eu sou minhoca, eu sou da terra, eu sou rondoniense, nasci e me criei no Estado de Rondônia. Amo o meu Estado, sou apaixonado pelo Estado de Rondônia. E a gente vem nesse desejo de fazer muito pela São Francisco. José Wellington, uma última pergunta. Como é que é lá uma cidade que tem um poderio político de grupos ali, né? E aí você chega, você, de certo modo, quebra esse paradigma. E aí eu te pergunto como é que está a conversa, as conversas com os vereadores, que é o mais próximo que você vai ter ali para te dar aquele suporte ou não na tua gestão. Já há uma conversa com os novos vereadores? Já, já sim. E a gente vem muito feliz. Como você disse, é uma situação política que se concretiza há mais de 20 anos na cidade. A sociedade entendeu que era o momento de oxigenar, dar um tchan diferente para a cidade. E o nosso grupo, nós conseguimos eleger seis dos 11 vereadores, nós conseguimos eleger seis. Mas já temos conversa, inclusive somos amigos dos outros cinco. E nós deixamos claro que nós queremos trabalhar pelo povo. Eu entendo que eles vão ter a mesma visão. Até o momento, a conversa, as falas estão oportunas e gratificantes em prol do nosso povo de São Francisco. José Wellington, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso Pod Rondônia. Sucesso para você. Uma boa gestão a partir de janeiro de 2025. Muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade do Pod Rondônia. Obrigado por esse espaço. E aproveito para convidar todos os seus telespectadores e as pessoas que nos ouvem a conhecer São Francisco do Guaporé. O maior potencial turístico do estado de Rondônia. Nós temos lá lugares extraordinários. Por exemplo, como Pedras Negras, Santo Antônio e Porto Murtim. São três distritos extraordinários. Inclusive, digo de passagem, muita gente não tem ideia o quão potencial é Pedras Negras. Mas eu quero te dizer uma coisa. Marca a data. Você em breve me convida para falar de novo. Vai dizer assim, José Wellington, as pessoas agora sabem quem é Pedras Negras, sabem quem é São Francisco. Obrigado, um forte abraço. Deus abençoe. Nós conversamos aqui com o prefeito de São Francisco do Guaporé, José Wellington. E boa sorte a ele. Aqui é o Pod Rondônia falando de política, de gestão de cidades, de cidades sustentáveis, cidades inteligentes e cidades tecnológicas. E oi. Tchau.